Como remover todas as indicações ou no caso aí recomendações do Windows 11? Seja bem-vindo ao canal Gear Life Tech, eu sou o Rafael e nesse vídeo aqui eu vou te mostrar do passo a passo como você pode fazer para manipular e personalizar aí o seu menu iniciar de acordo aí com as suas necessidades. Bom, o primeiro passo aqui na parte de recomendações, se você quiser você pode remover as recomendações iniciadas aqui indicadas anteriormente apenas com um passo simples, você pode clicar com o botão direito do mouse sobre ela e clicar em remover da lista. Agora se você deseja remover completamente todas as recomendações que o Windows vai fazer, você pode fazer o seguinte você vai abrir o menu iniciar aqui como eu já fiz antes e clicar aqui em configurações. Aqui em configurações você vai clicar em personalização e em seguida vai descer a tela até a opção menu iniciar. Aqui basta você desmarcar essas opções aqui, mostrar aplicativos adicionados recentemente, mostrar itens abertos recentemente em iniciar e mostrar recomendações para dicas, atalhos, novos aplicativos e muito mais. É só você desativar. Fazendo isso, ao clicar aqui no menu iniciar novamente, você vai ver que todas as recomendações foram suspensas e o Windows inclusive exibe aqui a mensagem. Para mostrar seus arquivos recentes e novos aplicativos, ative-os em configurações. Então com isso eu encerro esse tutorial por aqui, eu espero ter ajudado você. Se sim, deixe seu gostei no vídeo e a sua inscrição aqui no canal. Aqui ficou outros vídeos a respeito de Windows 11 que podem te ajudar mais. Muito obrigado e tchau tchau!